Ai, pegou o cabelo. Pegou, pegou o cabelo. Pegou, 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 pegou. Pegou. Será que eu não botei a fralda direito? Eu não sei. Não, não, Rikki, Rikki. Você não tem compromisso não? Não, não, não. Oi, galera do Kids Fun. Hoje, hoje, recebemos uma missão. A minha tia me ligou, pedindo pra gente cuidar do Henrique. Porque ela precisa sair urgente. Pra quem não sabe, o Henrique é o primo da Rafa, né galera? Como a gente falou, a tia dela pediu. E hoje é nosso dia de gravação. Então nós pensamos, vamos gravar isso tudo acontecendo, né? Será que vai dar certo? Pois é, ele só tem 6 meses. Então ele é um bebê. E ela vai precisar sair e vai deixar a gente lá com ele. E eu não sei como vai ser. Porque a gente vai ter que dar comida, fazer tudo. Porque ela falou que ia demorar. Eu sou madrinha dele. Então vamos lá. Se vocês gostarem de ver um pouco da nossa vida. Saber mais do cotidiano. O que acontece com a gente. Deixa muito like pra gente saber, né Felipe? Isso aí. Então vamos lá. Ser pais por um dia, não é isso? Pais por um dia. Meu Deus. E se você quer assistir... Se prepare. E vamos nessa. Estamos chegando aqui na casa da tia da Rafa, né? E aí amor, tá preparada pra essa missão? Não, tô preparada. Ele é muito novinho. Só tem 6 meses. Ele não anda. Eu vou ter que pegar ele. Ele nem gatinho. Você vai ter que pegar. Porque eu vou ficar com ele tampando no colo. Meu Deus, amor. Tem que dar comida também. Você que vai dar. Você que vai fazer isso tudo. Então vamos tocar a fralda. Ele come o que? Ele come carne? Carne? Acho que não. Ele é muito pequeno. Todo mundo come carne, né amor. Chegou não? Não. Ele come o que? O que a gente vai dar pra ele comer? Não sei. E deve comer papinha. Ele come papinha? Acho que ele come papinha. Tem que perguntar pra sua tia antes deles pra ela sair. É, achamos aí. Estamos chegando aqui, galera. Olha só. A Rafa tá indo pra ali, ó. A tia da Rafa já deve estar esperando a gente. Tá pronto, amor? Tô pronto, amor. Eu tô com medo. Será que vai dar certo isso? Não sei. A gente vai tentar, pelo menos. Caramba! Se vocês não fossem aparecer mais, gente. Eu tenho hora. Vocês não têm compromisso, não? Nós não tínhamos. Chegou, cara. Olha isso, tia Mara. Caraca. Oi, bom dia, Luiz. Tudo bom, Luiz? Gente, pelo amor de Deus. Entra aí. Entra aí. Vai até chorando já. Olha só. Ele tem que tomar café. Ele não tomou café ainda. É um pãozinho. É um suquinho. Já tá tudo. Já vai ser mais esquematizado aí na cozinha. Eu fiz uma relação de tudo que vocês têm que fazer com o Henrique. Tá aqui, ó. Ele tem que tomar o café agora com o pãozinho. Daqui a pouco ele vai tomar um banho. Ele vai dormir uma horinha de cochilada. Depois ele acorda e ele tem o almoço dele. Mas o que ele toma? A sopinha já tá pronta na geladeira. É só vocês esquentarem em banho-maria, botar num pratinho e dar uma colherada pra ele. Bota na cadeirinha. Aquela cadeirinha ali pra ele comer. Tá? Na cadeirinha dele. Acabou disso. Não esquece que tem que ser com televisão e desenho dele ligados. Ah, o almoço dele. O almoço dele. Com a televisãozinha dele e com o desenho dele. Isabela já sabe como é que tem que ser feito isso. E ela também vai ficar com vocês. Ela também vai ficar com a gente? Vai. Não tem como olhar pra ela. Não tem como. Então vocês vão olhar os dois. Tá? Isabela depois ajuda vocês aí, tá? Tá. Então, ó. Tá tudo aquele estilo que tem que ser feito. Tá na geladeira as coisas. E tchauzinho que eu tô indo com o chão com pressa. Tchauzinho. Tchau, seu Mara. Que aí, amor? Gente. Oi, Isa. Tudo bem? Cadê o bebê, Isa? Tá na geladeira. Isa, e ele come de manhã? Não. Com requeijão. Com requeijão? Com requeijão. Tá, então. Ele tá chorando. Meu Deus. Vamos lá. O que que a gente faz, Isa? Não, não chora, não chora. Ele tá chorando? Ele tá chorando. Tá não, tá? Ele tava, tava assim. Ele tava chorando, Isa? Uhum. Mas não parece que ele tá chorando. É porque não tinha ninguém aqui. Ah, tá. Aí ele ficou meio que gritando. Gente, esse é o Henrique, né, amor? Esse é o Henrique, meu afilhado, meu primo. Olha como ele é fofinho. Amor, pega ele, amor. Eu tenho que lavar a mão. Vou lá lavar a mão. Tá, eu também vou lavar a mão, né, porque a gente veio da rua. Mas tem que trocar a fralda dele. Por quê? Porque ele acabou de acordar. Ah, amor, é com você. Aí já tem que trocar a fralda, já? É, como é que troca a fralda? Tá, a gente vai tentar. Vamos lá lavar a mão antes. Vamos lá lavar a mão. Ai, meu Deus. Vai, amor, vai. Ele tá chorando. É, vamos trocar a fralda dele primeiro, né, amor? É. Isa, onde é que tem fralda? Ali. Ah, e a verdade aqui, amor. Vamos pegar a fralda. É aqui? Ali e ali também. Aqui? Pode pegar essa? Essa aqui pode? Mas o que que precisa? Só o trocador. Ah, tá, o trocador. Aí coloca na cama? Coloca na cama? Acho que sim. A Isa tá ajudando muito a gente. Isa, bate aí, valeu. Tem que pegar... Você pega? Tá, eu vou pegar. Tá, vai lá, amor. Gente, então nós descobrimos que tem que trocar a fralda dele logo quando ele acorda, não é mesmo, Isa? Uhum. Então vamos ver se a Rafa vai conseguir, que a Rafa vai tentar... Ih, pegou aqui. Ele tá feliz. Ele parece que tá feliz, né? Ele parece que tá feliz mesmo. Oiiii. Ele tá olhando pra câmera. Oiiii. Será que ele vai se assustar comigo? Ih, ele sorriu, ele sorriu. Ele sorriu. Ele sorriu. Então vai lá, amor, boa sorte. Como é que faz? Tem que tirar aqui, não é? Ele também... Tirar aqui. Ele tá pegando aqui o negócio. Ele. Vai, Mu. Tá ao contrário. Tá ao contrário? É como? É assim? Aham. Eita, a Rafa tá trocando a fralda agora. Ai, aqui. Essa é porque que eu faço. Ih, essa é a suja? Não dá ainda. O que que a gente faz com a fralda suja? Ai, muito difícil. Aqui. Ali. Ali, a Rafa já tá prendendo essa daqui. É a nova, né? Essa é a nova. A Rafa tem que pegar aqui. Ele tá tranquilão. Ele tá um... Ele tá bem. Ele tá bocejando, ó lá. Eu consegui trocar. Ali no lixo. E agora, tem que fazer o quê? Tem que jogar no lixo? Ah, não. É aqui? É. Mas ele não pode ficar aqui. Ele pode ficar aqui? Não. Eu posso cuidar. Ela que... Ela que vai cuidar. A gente vai deixar ela cuidar. Cuidando? Não, melhor. Ela sabe mais do que a gente, eu acho, né? Não sei. Mas a Maria falou pra gente cuidar dos dois. É, na verdade. Tem que cuidar dos dois. Então, vai lá pegar a lista que eu fico aqui com ele. A Melissa tá no meu bolso. Ah, tá aí? Então, o que que a gente tem que fazer agora? Dá café da manhã. Café da manhã. É a próxima missão. É a próxima missão. Ih, já fazendo café da manhã. Ele tá feliz, ó. Ele tá feliz. Ele é uma criança feliz, ele também. Ele pegou meu dedo. Olha, a Rafa pegou ele depois de trocar a fralda, né? Até que tu foi bem tranquilo trocar a fralda. Foi bem tranquilo, mas é porque eu tinha cocô, né? Ah, é verdade. Vamos torcer. Vamos torcer. Eu tô pegando meu cabelo. Vamos torcer. Vamos fazer cocô até a gente ir embora. Tá, vai lá. Esse é o seu quarto, Isa? Ih, é que tá escrito aqui. Isabela. Quarto. Isabela. Foi tu que ouviu feijo, Isabela? É. É. Ficou maneiro, Isa? Ficou muito lindo. E olha o quarto da Isa. Bem bonito, né? Ele tá segurando meu cabelo. Acho que tá aqui. Ele quer comer seu cabelo. Ele tá com fome, eu acho. Ah, a cadeira já tá aqui no esquema, né? Ah, ele tá pegando meu perfume. Ai, pegou meu cabelo. Pegou, pegou o cabelo. Pegou, 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 pegou. 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 Pegou o cabelo. Soltou, soltou. Ele não tá gostando muito. Ele não tá gostando de mim? De ficar preso. Ah, é assim mesmo? Uhum. Gaste aqui, assim, né? É assim mesmo? Não tô conseguindo. Ah, mãe, deixa... E aí, ele fica aí? Aham. Aí, ele tem que tirar o café dele. Será que ele vai chorar? Acho que ele já tá querendo café. Ele já tá com fome, né? Uhum. Então, vamos preparar o café. Café. Café? Tu vai dar café pra ele? Será que ele toma café com leite? Não, acho que ele não toma café com leite. Nescau, então. Nescau? Nescau? Não, a senhora falou que ela tava pronta, não falou? Então, vamos fazer. Tá, dá lá. Ah, aqui, ó. Vem cá. Ah, é verdade. Tem uma pera aqui. Ela falou que era pra fazer suco, não foi um negócio desse? Não foi. Era suco. Se ele não toma leite, por que ele vai tomar suco? Ah, a gente ainda precisa de suco, a gente pode dar nescau pra ele. É um suco e um pãozinho. Ah, a Isabela vai colocar o suco. A Isabela vai colocar o suco e um pãozinho. Vai. O pão tá dentro do armário. O pão tá dentro do armário, a Isabela falou. A parte de cima. A parte de cima. A Isabela falou que tá dentro do armário a parte de cima do pão. Será que é esse? Risa, é esse aqui? Tá. Então, amor, a Isabela falou que tem que pegar o pão e botar em vários pedacinhos e fazer o suco. Aqui, a mamadeira dele tá aqui. Tá. Isso aqui precisa fazer o quê? Vai fazer... Ah, isso daqui é aquele negócio que tritura fruta, né? Tá, e o que tu vai fazer? Tu já lavou? Não. Então lava. Mas tu vai cortar? Não, não tem que cortar. Eu sei. Coloca inteira mesmo, então. E não tira nem isso aqui? Não, não sei. Quer tirar isso? Ah, deixa assim mesmo. Deixa assim? Tá. E agora? Tem que botar isso aqui, não? Ah. Não tá acontecendo nada. Não sei ligar, não sei. Meu Deus... Aqui, amor. Aqui, assim, ó. Ai, calma, calma. Ligou. Não passa ainda uma água. Tem que botar água? Não sei. Acho que tá ruim. Ai. Ai, meu Deus. Tá saindo. Ai, meu Deus. Tá saindo. Ai. É assim mesmo? Não sei se a gente estragou. Vai parecer que tava explodindo. Tem que comer. Tem que comer. Tem que comer. Meu Deus. Tô com calor, amor. Ele tá gritando lá. Ele tá com fome, Tedinho. Aí você tá distraindo ele. Tá, você tá com fome e eu levo a mamadeira. De suco de pera. Que tá concretamente. É assim mesmo, suco de pera. Mas que é, né? É, vamo lá. Tem que pegar o pratinho azul dele. O pratinho azul. O pratinho azul. Ele não pode comer hoje no rosa? Não. Ele... É que a gente achou... É porque a gente gostou... É... Vamos dar... Vamos deixar assim. Ele só come quando tem o prato azul. Ele não tá mexendo, não. Ele não tá comendo. Ele não tá comendo. Tem que colocar o babador? Tem que colocar o babador? Ah, senão ele vai se sujar, né? Ele tá olhando pra câmera aqui. Oi! Tem que limpar. Ah, esse aqui não é pra... Esse daqui só que é o babador aí. Segura esse então, amor. Deixa eu fechar esse. Tá. Ele tá com fome, vai. Dá pra ir. Ele não gostou muito, não. A cara dele foi péssima. É que é o pão todo ali. A cara que ele faz... Ele não gosta. Você não gosta do pão? É porque não tem manteiga. Será que a gente pode tomar manteiga, né? Melhor não, melhor não. Acho que ele não gosta do pão. Acho que ele não gosta muito. Quer um suquinho? Ele só quer saber do pão, amor. Será que ele vai se engajigar? Ele pegou outro pão. Ele pegou outro e trocou. Ele pegou outro e trocou. Você acha que ele tá comendo? É, ele tá sujando um pouco aqui, não. Mas acho que é assim mesmo. Não é isso, Henrique? Será que ele quer a mamadeira? Porque ele olhou, né? Ele olhou. Será que a gente tem que dar pra ele? Ih, acho que ele se engajigou. Ih, acho que ele se engajigou. Se engajigou? Acho que ele se engajigou. Acho que ele se engajigou. Meu Deus. Meu Deus. Dá a tira. Dá um pedacinho em pedacinho. É melhor dar pedacinho. Toma aqui. Aqui um pedacinho pequeno. Pedacinho. Ele tá brincando com o pão, amor. Ih, jogou o pão. Ai, ele jogou o pão no chão. E agora? Agora já era esse pão. Ai, tá sujando o pão, amor. Ele tá jogando... Não, não, não. A garrafa não. Ele quase jogou a garrafa, amor. Acho que ele quer beber. Vai, bebe, bebe. Ele tá com sede, tá com sede. Não, ele não tá com sede. Será que tá ruim? A gente não provou. Tenta dar pra ele a mamadeira. Timo, consegui. Ele tá bebendo. Acho que você tem que virar um pouco mais pra cima. Porque não tá indo nada pra boca dele. Ah, é verdade. Ele tá lutando aqui. Tá certo isso? Acho que tá. Ele tá me olhando. Será que ele bebe isso tudo? Ele bebe isso tudo? Ele bebe isso tudo isso? Uhum. Suco em tudo. Esse é muito bonitinho. Mas ele nem bebeu o suco. Ele tem que beber desenho, né? Ele comeu muito pouco. Bota ele aí. Como que a gente coloca ele aqui? Como coloca, Isa? Bota ele encostadinho ali. No sofá mesmo? Aqui mesmo, assim. Sentado? Tá, vai. Então coloca. Ele sentado assim, né? Ele não tá querendo ficar. Ele não tá querendo ficar. Tem que pegar a mamadeira. Tá. Então fica aqui com ele que eu pego. Tá, então vai. Ali, a Isa tá vendo ali o desenho dela, né? Isso, Isa? Acho que aqui, ó. Aí tem que dar pra ele. Vai, amor. Dá pra ele que ele bebeu. Ele não bebeu tudo ainda. Ele não tá querendo. Ele faz uma cara muito. Será que a gente não provou? Deve estar sem açúcar. Sem açúcar? Será? Vamos botar aqui pra ele tomar. Ele tá tomando. Ele tá tomando. Isso faz isso que ele tá tomando. Ele tá tomando tudo. O carro virou um helicóptero. Olha, ele tá tomando. Tá funcionando muito, Felipe. Continua muito. Não sai dessa posição. Não muda. Ele tá levando tudo. E ele tá tentando aqui pegar o brinquedo dele, ó. E agora, Isa? O que a gente faz? Pegar um tapete. Vou botar ele brincando. Vou botar ele brincando. Vou botar ele brincando. Vamos pegar um tapete e botar ele brincando. Tá. A Isa tá salvando a nossa vida, não é não, Isa? Valeu. É um tapete gigante? São esses dois aqui? Sim. Valeu. Vamos lá. É porque ele tá te briscando. Ele pegou seu cabelo aqui. De novo. Ele tá dando seu cabelo. Ele tá dando seu cabelo. Ele tá dando... Não, não, não. Pera aí. Pera aí. Por favor. O que que tá acontecendo aí? Por favor. Olha, Isa pegou vários travesseiros. O nosso que é proteção. A cara... O Luiz tá 2 metros de distância aqui, ó. Ele tá quietinho agora. Será que vai dormir? Ele não tá com cara de quem vai dormir. O telefone tocou. Quem será? Será que é sua mãe, Isa? Será que é sua mãe? Não sabe quem é? Então desliga. Quer tomar café? Eu fico aqui com o Henrique. Ou não? Deixa que eu vá com a Isa e você fica com o Henrique. É melhor, né? Não, fica com o Henrique. O que que você tomou no café, Isa? Eu sei. Você sabe? Então a Isa sabe o que que ela tem que tomar no café. Você quer que a gente faça pera pra você também? Não precisa, né? Ah, o seu pão é esse aqui. Quer que eu faça o seu leite? Eu posso fazer se você quiser. Aí depois você fala pra sua mãe que eu cuidei muito bem de você, tá? Tem que colocar no micro-ondas? Tem que colocar no micro-ondas? Quanto tempo? Vem cá, amor. Olha só. Olha só aqui embaixo dele. Tá molhado. Tá molhado. Tá molhado. Tá suco de pera ou é xixi? Porque o negócio tava virado aqui. Será que eu não botei a fralda direito? Não sei. Você fez seu próprio pão? Você colocou o pão na torradeira? Eu tiro pra você. Então, galera, a Isa tá ali me ajudando a fazer o café dela. E o Luiz tá aqui tomando conta do Henrique, ó. Mas tem um pé de brinquedo, só que ele fica querendo botar na boca. Eu acho que pode. Pode? Então toma, Henrique. Aqui, ó. Ele pega e coloca na boca aqui. Só que tá sendo bem tranquilo. Ele é um rapaz tranquilo. Ele tá agora atacando aqui um pouco o brinquedo. Tá atacando. Não, morde o brinquedo. Será que? Acho que o Henrique já pode brincar, né? Já pode, já, né? Vamos lá, vamos brincar, Henrique. Olha quanto travesseiro que tem aqui no chão pro Henrique ficar bem protegido. O Luiz vai colocar ele lá. Vamos ver como o Luiz vai se sair. Calma que eu tô pensando como que eu vou fazer isso. Calma aí que eu tô com medo. Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou... Como é que eu faço? Deixa ele... Ele ajoelhou, ajoelhou. Calma. Pronto. Vai lá ver o café da Isa. Ah, ela já tá vindo aqui com o café, ó. Boa, Isa. A Isa vai tomar o café. Enquanto a gente brinca ali com o Henrique, né, Isa? Uhum. Tá bom. Qualquer coisa a gente grita você. Olha o Henrique brincando, que legal. Ele tá pegando vários brinquedinhos. Ele põe tudo na boca. Vocês deixaram tudo sujo ali. Ai, meu Deus. Eu tenho que ir lá pegar, amor. É limpa lá perto. Vê se tem vassoura aqui. É. A gente deixou aqui o pão, ó. Henrique. Ai, Henrique. Galera, a gente tá aqui com o Henrique tentando fazer com que ele não chore. Por enquanto ele só tá falando, acho que reclamando. Não sei, né? Ele tá brincando, né? Fazendo alguma coisa na língua dos bebês. Eu tô tentando fazer um pouco de massagem nele. Até que tá sendo tranquilo até agora, né? É. Porque ele também não fez cocô e ainda não almoçou. Ih, falando isso, vê o que tem pra fazer na lista. Tem que dar remédio. Remédio. 10 gotas. Isa, onde ficam os remédios? Não sabe? Tem que achar, amor. Tem que pegar a criança. Vai, pega a criança e vamos achar o remédio. Cadê o remédio? Vou botar no... Eita, ele deixou cair. Ele deixou cair. Aí já pode dar de novo pra ele? Melhor não, né? Agora vamos procurar o remédio. Tá. Parece que ele tá com fome ainda. A gente um dia vai dar um pedaço de carne pra ele, alguma coisa assim? Carne? Aqui, gente, pela lista, ó, que tá aqui, são esses remédios mesmo. Tá o nome aqui, então. Vê, vê quantas gotas. Vem, vem. São 10 gotas de um. 10 gotas desse, né? É, e desse daqui são quantas, vem aqui? São 7. 7, tá. Então vamos lá, a gente tem que pegar a colher pra ele. Eu vou pegar a colher. Vai. Aqui, ó. Tem duas. Uma pra cada, né? Pode ser, vem. Uma pra cada remédio. Mas melhor a gente dar só essa colher aqui grande, que a gente já bota todos os dois juntos. Pode misturar. Poxa, mas tem duas, amor, com certeza é essa. Não é possível. Será que... Mas não é uma pra cada, não? Vamos dar primeiro com essa. Tá. Tá. 10 gotas desse. Isso é pra quê? Não, não, não. Ai meu Deus, quase que derrubou o remédio, amor. É de vidro? É. Oito. Nove. Dez. Pronto. Ele tá empurrando. Dá calma. Segura a mão dele. Tá fazendo uma cara horrível. Ele não gostou, ele não gosta desse remédio. Ai, a gente conseguiu, a gente conseguiu dar um remédio. Poxa. Agora o outro. Agora o outro. Deixa ele aí, vai lá. Deixa ele. Olha o que que ele fez, amor. Olha o que que ele fez. Riki, fica aí quietinho, quietinho. Não, não chora, não chora, não chora. Não, não chora, não. Não, não, Riki, Riki, aqui, 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 vem cá, aqui, aqui. Você conseguiu? Gente, é muito irritado o filme. Segura, segura, segura. Vai amor, vai amor. O que que a gente faz agora, meu amor? Você tem que pegar o brinquedo pra ficar feliz. Brinquedo, brinquedo, brinquedo. Calma, 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 calma. Calma, calma, calma. Calma, calma. Meu Deus, amor, e agora? Ai, não sei, pera, pera. Calma, e o resto do remédio? Os olhos todos. Aqui, amor, pegando o brinquedo. Ô, brinquedinho, não chora, Henrique, por favor. Aí, ele ficou mais feliz com o brinquedo, ó. É. Amor, o que que você fez com o remédio? Amor, ele que vai estar na minha mão. Vai, vai limpar ele, vai. Calma, calma, calma. Ele tá chorando ainda. A brinquedo. A brinquedo, vai. A gente tá tossindo, levanta aí, levanta aí. Ele tá espirrando, ele tá espirrando. Foi muito difícil dar o remédio. Eita, ele vai, amor. Cadê, cadê o paninho? Aqui, pô. Ai, ele gofou. Eita, ele gofou. O que que você fez com o brinquedo? A Isa tá rindo ali. Que cara é essa, amor? A periga, eu tava sentindo descer pelo meu braço! Ah, não foi... Não foi nada, amor. Poxa, foi só um... Foi só uma sujeirinha. Eu vou botar ele aqui então, melhor. Tá. Gente, a gente conseguiu dar remédio pra ele, né amor? Conseguimos. E agora tem outra coisa pra fazer, a gente não sabe o que é a Rafa viu ali. Dar banho. Banho. Banho, meu Deus. Depois do banho ele vai dormir. Tem que botar pra dormir, tem que mamar. Como é que faz pra ele dormir? Não fui. É, tá, vamos lá, então, tá. Deixa eu levar ele lá pra... Vai levar pro banheiro? Vou levar pro banheiro. Tá. Já tá pronta aqui a banheira. Já peguei ele, só que a Isa falou que tem que tirar a roupa dele. Tá, então você segura a câmera pra eu tirar a roupa dele. Tá, tá. Vamos olhar pra ele ir pro quarto. Tá. Ah, tirar a roupa no quarto? É, melhor. Tem que botar e sentar, que é melhor. Vamos sentar. Vamos sentar. Aí, sentou. Isso é muito engraçado, meu Deus. Eu tô rindo, mas é de nervoso. Isso, ele pegou brinquedo, isso é bom. Esse é um bom sinal. Aí, vamos ter o cabelo inteiro de baixo? Vai. O cabelo tem que tirar o de baixo, né? Vai, 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 corre, 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 corre. E agora, como é que eu passo? Eu não sei, eu não sei como é que eu passo. Coloca, coloca no banheiro. A Isabela falou que ele senta. Tem que fechar a porta, tem que fechar a porta do banheiro. Ele senta, ele senta. Aí, corregou. Ele tá segurando aqui, ó. Ele tá segurando. Vai, amor, agora você dá o banho nele, tá? Massagem. É que é uma massagem. Massagem. Ele lava a cabeça também, Issa? Só tem que ter uma colher de perfeito. Não tem água no ouvido. Não tem água no ouvido, né? Mas pode lavar. Lava, lava a cabeça. Lava a cabeça. Lava a cabeça. Lava a cabeça dele. Cuidado pra não cair água no ouvido, tá, amor? Tá. Ih, ele tá querendo pegar um creme aqui. Calma, calma. Aqui o banquedo. Ele tá bem limpo já. Tá terminando, gente. Mãe, eu vou pegar isso. A Isa vai pegar, né? Melhor. A Isa vai pegar? É. A Isa vai pegar. É. A Isa é a melhor que a gente, com certeza. Você pega mesmo? É. Ela pega. Pegou? A gente pode deixar com ela? Claro. Ela sabe mais que a gente. Ai, meu amor, vou poder... Tá, calma. Deixa eu abrir a porta pra vocês, ó. Ai, ó, soninho. Ih, tá dando sono. Ele já tá bem seco? Não chora, não chora. Gente, acabei de dar banho nele. Eu tô todo encharcado. O Luiz me ajudou, a Isabela também ajudou. E agora a Isabela tá ajudando a gente. Ela vai botar fralda nele. E, galera, a próxima coisa na lista é que ele tem que dormir. Então a gente tem que fazer ele dormir. Né? Será que a gente vai conseguir? Ah, ficou legal. Calma, calma. Pode passar. Pode passar o creme. Ih, ele tá pegando o creme. Calma, calma. Ai, que levanta o pescoço. Levanta o pescoço. Pescoço mais dobrinho. Mais dobrinho. Calma. Eu vou lá pegar. Eu vou lá pegar o brinquedo, amor. Não, eu tô pesquisando muito. Eu vou lá pegar o brinquedo. Ah, meu Deus. Peguei o brinquedo. Ai, bom, bom que ele levantou o pescoço. Isso, filho, isso. Ai. Foi escuro. Já tá bom, né? Mamãe, neném. Que a cuca vai pegar. Mamãe, foi passear e deixou o neném pra faculdade. Gente, é bem difícil mesmo, né, amor? Nossa, a gente tá aqui sofrendo um pouco. Olha aí, Isa. A Isa ajudou muito a gente. Se não fosse a Isa, não sei, né, amor? Galera, ele ficou muito tempo no meu colo, só que ele não tá dormindo. Então o Luiz pegou ele, tá tentando fazer ele dormir. E ele não tá dormindo. Ele tá... Ah, acho que parece que ele... É porque ele fica distraído ali com a gente. E a gente vai botar ele no berço agora pra ver se ele dorme no berço. Ai, o Luiz falou que ele tá fechando o olho. Então balança mais, balança mais. Vai. Canta aí. Não, não, neném. Vai, Luiz, vai. Isso, isso. Ele tá fechando, ele tá fechando. Ele tá fechando. Vai, vai. Isso, Luiz. Continua, continua. O Luiz tá fazendo alguma coisa boa. Luiz, continue. Eu vou parar de calar. Vai, balança, ele. Balança, balança, balança. Ai, meu Deus. Meu Deus, ele acordou. Mamã, neném. Pega, pega, Felipe. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Ele é muito perto. Ele abriu, ele abriu. Balança mais, balança mais. Balança, balança, balança. Foi muito difícil, amor. Foi muito difícil. Meu braço tá até doendo, gente. Meu também. Eu só fiquei com ele um pouquinho, né? Mas agora ele dormiu. Ainda bem, galera, foi difícil, mas nós estamos conseguindo. Então deixa bastante like, porque tá sendo muito difícil, mesmo assim, a gente tá filmando tudo pra vocês. Isso aí, já deixar muito like. Qual a meta de likes? Fala aí. 70 mil likes. Deixar muito like mesmo. Capricha no like. Se você tá gostando da nossa rotina aqui com o Henrique. E tem que se inscrever no canal, né? Se inscreve e fazer parte da nossa galera. Vem ser um kit fã de carteirinha, pra você não perder nenhuma novidade. Agora vamos de canção. Tchau. E galera, a gente vai encerrar esse vídeo por aqui, porque o vídeo já tá muito longo e ficou muito legal. Mas não acabou não. A gente vai fazer a parte 2, né? Isso aí. Você tem que deixar muito like, pra quanto mais rápido bater a meta, mais rápido a gente vai soltar a parte 2 desse vídeo. E você também tem que se inscrever. É muito importante que você se inscreva no canal, pra quê? Pra fazer a parte da nossa galera e ser um kit fã de carteirinha. Então se inscreve no canal. Vem fazer parte da nossa galera. E ó, deixa o like pra sair a outra parte mais rápido possível. Baixe logo a nossa meta. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau.